Nós recebemos constantemente na nossa linha do cidadão reclamações assim, ô balanço geral, eu não consigo consulta. Eu tento consulta para esse, para aquele, para aquele meu outro problema na rede pública e eu não estou conseguindo consulta. As consultas demoram demais para chegar na minha vez. Só que não é só isso. Quer ver só o que emperra a vida de outras pessoas que estão esperando para poder consultar? De janeiro a maio deste ano foram realizados quase 60 mil atendimentos nas 26 unidades de saúde aqui em Chapecó. Mas tem um dado que chama a atenção. 6.400 pacientes faltaram nessas consultas. Para reduzir o problema, algumas ações já estão sendo realizadas. Nós vamos entender agora, aqui na matéria de Diego Antunes e Arvito Concato. Você marcou, não vai. Você estraga a vida do outro que está esperando, que poderia ter adiantado, se você avisasse que não poderia ir na consulta. Coloca aqui. Só quem já buscou atendimento médico e precisou ficar numa fila, entende o quanto uma ficha de consulta é importante, principalmente em casos graves. Caso assim, quem marca uma consulta está tirando o lugar de outra. Deveria de comparecer ou avisar. Grávida de sete meses, Cassiele já precisou faltar a uma consulta, mas conseguiu avisar a tempo no posto de saúde. Para poder conceder o meu horário para a pessoa que estava na próxima da fila, por exemplo, né? Então eu acho falta de responsabilidade e empatia com o próximo, não cancelar. Porque se você precisa, outras pessoas também precisam. Só que, infelizmente, nem todo mundo pensa igual. Hoje, a maioria das unidades de saúde trabalha com a chamada livre demanda, onde tem dias em que até sobra ficha de atendimento, mas em algumas situações específicas, a consulta agendada e não realizada resulta em despesa para o município e atrapalha o trabalho das equipes. Isso acontece com maior frequência quando o atendimento vai além da clínica geral. Todas essas faltas, o absenteísmo do paciente, né? Ele tem um impacto muito grande na saúde pública, em virtude dessa retroalimentação da fila do sistema, né? Então que o paciente fica retornando sempre com o mesmo problema, em virtude de ter tido uma falta, principalmente com o especialista, né? Então esse especialista, muitas vezes, é uma consulta que um outro paciente deixou de ir, né? Para resolver o seu problema, com essa consulta agendada, né? E não tendo o problema dele resolvido, ele acaba retornando para a unidade básica de saúde. Algo que, inclusive, já foi registrado pela Secretaria de Saúde de Chapecó é que muitas vezes o município não dispõe de determinadas especialidades médicas, como neurologia pediátrica, por exemplo. Aí a Prefeitura acaba comprando consultas na rede particular e até pacotes para atendimento e acompanhamento. Mas o paciente simplesmente não aparece. O dinheiro é gasto, mas ninguém usufrui daquela possibilidade. Isso tem onerado, inclusive, os cofres públicos e deixado que outras pessoas que têm necessidade dessa consulta não consigam fazer. Conforme o secretário de Saúde de Chapecó, junto com as equipes das unidades, estão sendo estabelecidas algumas metodologias para diminuir o número de pacientes faltantes, o que corresponde a quase 11% do total de atendimentos disponibilizados no município. No âmbito das cirurgias, nós conseguimos reduzir de forma significativa as faltas através de um contato um dia antes da realização do procedimento, através de uma mensagem de WhatsApp, ou seja, que a pessoa recebe o seu agendamento, que gira em torno de 25, 30 dias, e um dia antes acaba sendo feito um novo aviso através de uma mensagem de celular. São estratégias que a Secretaria de Saúde instituiu para tentar reduzir e otimizar essas cirurgias, essas consultas especializadas ou exames de alto custo. Mas antes de aguardar o contato da Secretaria ou da Unidade de Saúde, lembrando sobre a consulta, o próprio paciente pode comunicar o posto sobre a possível falta. Hoje, existem vários canais acessíveis para que isso seja feito. A gente tem meios de comunicação justamente para tentar evitar isso, né? Que pode ser entrado em contato com o WhatsApp do próprio setor de regulação do posto de saúde, né? Onde ela já avisa, se é com antecedência, digamos, avisou uns três dias antes que não vai poder ir. A gente já consegue vagar essa consulta e encaixar outro paciente. Acho que é importante que a gente faça a parte que nos cabe, né? Aí não fica represando a fila, não complica a vida dos outros. Às vezes dá contratempo na vida da gente e chega no dia da consulta, a gente não consegue ir. É ou não é? Ninguém é livre de enfrentar a diversidade. Só que tenta avisar para o pessoal não poder tempo e poder remanejar a fila, né? E segue dali, você já marca a tua para frente lá e já fica tudo certinho.